Não, sorriso! Sete atletas de sorriso que disputaram a fase estadual das Olimpíadas Especiais das APAES, que aconteceu em Peixoto de Azevedo no fim de semana, conquistaram medalhas na competição e vagas para participar da fase nacional. Ao todo, os atletas conseguiram 21 medalhas, sendo 12 de ouro, 9 de prata e 1 de bronze, nas modalidades de natação e salto em distância. Georgina Francia voltou para casa com várias medalhas na natação individual e no revezamento. Ela se emociona ao falar das suas conquistas. Nós mostramos para a sociedade que nós somos capazes de fazer muitas coisas, muitas coisas que uma época que nós é um vencedor, para chegar onde nós chegamos foi muita luta, treinamento, com o professor, com o senhor Eduardo, com o senhor Marcelo. E mostrar para a sociedade que a gente é capaz de fazer bastante coisa, porque não é uma deficiência que a gente não é capaz de fazer bastante coisa. E agradeceu muito a diretora. Assim como o Georgina, João Vítor também se preparou bastante para a competição, com muito treinamento e conquistou 3 medalhas de ouro. Treinei bastante, o professor pegou muito de pé para treinar muito forte, para dar o melhor lá em Peixoto. E eu dei o meu melhor e ganhei 3 medalhas de ouro e 1 de bronze. E nadei 25, 50 e 100 na natação. E agora você garantiu uma vaga para ir para o Campeonato Brasileiro, né? Agora vai treinar mais ainda? É, treinar mais e ir para Aracaju de avião em dezembro. Francisco conquistou 4 medalhas na natação e o orgulho de representar sorriso na competição. Foi muito bom, muito legal, firme e forte. Hoje a gente trouxe muita medalha, 4 medalhas. Natação, livro, porta e peito. Treinou muito para isso? Treinei muito, bastante. E força no outro brasileiro, até Anacaju, campeão. A diretora da APAI, Giovana Bottega, acompanhou a delegação na competição. Para ela, a maior conquista foi a superação pessoal de cada um dos atletas. Eles fizeram tudo o que era de melhor que eles podiam. E a todo tempo eu falava para eles, eu não quero que vocês tragam medalha, eu quero que vocês sejam o melhor. Que vocês dêem o melhor. Mas se o melhor de vocês é a medalha, então vamos levar. E eles sim, foram realmente, eles nos dão uma lição de moral a todo tempo. Eles fazem o melhor deles. Eles se esforçam, eles se empenham. Não só lá, como aqui também, quando a gente vai para os treinos, eles se esforçam. E para nós é inexplicável a emoção de estar com eles, sabendo que eles estão indo para o mar nacional, que não é para muitos. A gente conseguiu classificar um aluno no atletismo, né? E na natação a gente conseguiu classificar todos os alunos que foram, tanto no nada de costa, nada de livre, revezamento. A gente conseguiu classificar todos os atletas, inclusive ganhando quase todas as medalhas possíveis de ouro, de prata. A gente só não conseguiu duas medalhas das possíveis na natação. A comitiva foi recepcionada na sede da APAI com muita festa, pelos professores e colegas, orgulhosos com as conquistas dos sorrisenses, que agora representam o município e o estado de Mato Grosso, na competição nacional, que acontece no dia 5 de dezembro, em Aracaju, Sergipe. É muito gratificante vê-los felizes desse jeito, e com a falta de estrutura que a gente tem, para que eles sejam melhores treinados. Você já imaginou se tem essa estrutura para treiná-los aqui dentro do nosso mesmo espaço? Qual seria o nosso resultado? Eu acho que é uma vitória. A gente tem pessoas que sejam medalhistas em uma Olimpíada Estadual e que sejam classificadas para uma competição a nível nacional.